Macaxeira gravando tudo ao vivo aqui em Ori Ximiná, vai! Chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morena, eu chorei De novo! Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morena Bora roxar, bebê! Chama! O repertório mais atualizado do Brasil Macaxeira Produções gravando tudo aqui em Ori Ximiná Vem embora, meu povo! Cinco da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Chora, cabeludo! Ao vivo, bebê! Vem com a mais romântica do Brasil! Banda 007 Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de treia já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Oh, vaqueiro! Aí o vaqueiro chora, vai! Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E adiais E quase caímos Mas olha nós Somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Canta assim vai Em direção Em direção É paixão É paixão vida demais Vamos arrastar bebê Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Mas olha nós As vezes tropeçamos Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Em direção A lua Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pedi o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade Eu quero ouvir vocês aí A melhor que eu já Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Só quem tá solteiro não acredita Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pedi o dedo no olho E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade Outra voz A melhor sensação Que eu já Foi ver que nem doeu Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Nome depois A melhor sensação Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro E perguntar Nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Nome depois Só quem tá apaixonado dá um grito aí É paixão É paixão É paixão Bora roxar bebê Essa é a mais romântica do Brasil Banda 007 Você sabe quanto assim vem Eu te vindo se talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado mas não tinha do meu lado uma mulher Quero ouvir diz Se quer procurar Se quer vasculhar Se eu tivesse que ter outra Quero ouvir bem alto canta aí vai Se eu tivesse que ter outra E o que? Mas seria você Duas Com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado mas não tinha do meu lado uma mulher assim Diz Se quer procurar Se quer vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Diz aí Duas Com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Sejam todos bem vindos ao nosso show Essa é a mais romântica do Brasil Renda 007 Bora roxar vida Vem Arroça 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 Oi balde Bora recordar assim Vai Sabe quando a gente perde na ovela só na pede Sente um alívio Já passei por isso Sabe Sabe quando a gente mete um louco na cidade sai doendo Também já fiz isso E aí tá tô fazendo Quero ver! Eu já Tomei Muitos batons Muitos batons Mas nada paga minha saudade Eu tento mas não acho alguém Toguei Só acho amor Muitos batons Bora cantar comigo vai Oi balde Desculpa a minha cara de pau Toguei Eu te chudei Toguei Toguei Eu fui um trouxa Toguei 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 Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Oi, Baldi Minha amiga Loiane Souza Alô, Loiane! Tá aniversariando hoje, né? Daqui a pouco eu quero dar os parabéns pra ela aqui Arrocha, bebê, vai! Arrocha, bebê, vai! Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do quê? Do nível, só acho amor Canta, Orishimina, vai! Oi! Oi, Baldi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Eu fui um trouxa Que nunca foi falta de amor Foi, Baldi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Que nunca foi falta de amor, foi só falta de... Fala que pra te buscar ainda não é tarde Foi, Baldi Tem mais sucesso! Sucesso! Calma, deixa eu respirar o entorno Que sonhos, que sonhos, olha a gente nessa cama de novo E o que se sente com semente na minha cara Dá-me uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim, se gostar da conquista Cê sabe, canta, vai! Por quê? Se vim aqui, me acostumo errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra quê? Quero ouvir, vai! Ah! Com sorriso ou choro no rosto Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Olha a gente nessa cama de novo E o que se sente com semente na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim, se gostar da conquista Diz aí! Ah! Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostumo errado Cê vem aqui, me acostumo errado Colo os meus pedaços Eu preciso aprender a falar não um pouco E eu preciso aprender a falar não um pouco E eu preciso aprender a falar não um pouco Uh! 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 E aí, moça! Moça! Essa aqui é sucesso em todo o Brasil Macaxeira Produções gravando tudo em Horstiminá Amém? Vem! Uh! Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira caçada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar no tempo Queria ser o segurança dado Bate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Joga a mão pra cima, Arishiminá! Sim! Você tem namorado Eu quero ouvir mais forte, mais forte Mais forte, mais forte Cadê? Você tem namorado Por você É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Vai me ligar falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado Alô, Arishiminá! Cadê? Cadê? Seu namorado É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas Na bolsa Vai me ligar falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado Você tem namorado Alô, Arishiminá! Vem com a mais romântica do Brasil Banda 007 Pra dançar no latinho e beijar na boca, vem Queria ser o segurança da boate pra falar Impressos esgotados Não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer E aí? Você tem namorado? Cadê? Cadê? É nessa hora que cê vai Esquecer da bebida Vai me ligar falando Me busca, te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair Feito louca, esquecendo a bebida Vai me ligar falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça A mais romântica do Brasil Banda 007 Cadê seu namorado? Pra um lado, pro outro Bora matar a saudade Essas aqui marcaram e ainda continuam marcando Macaxeira Produções gravando tudo Eu acho que me apaixonei Pela primeira vez Te juro, não foi combinado Mas aconteceu Você sabe que canta O amor Que dói onde? Sabes que lutei Não tem mais jeito Parece Julieta E esse problema sabe meu e seu Parece Julieta e Romeu Esse problema sabe meu e seu Mais uma Das antigas, hein? M10 Produções Alô, Mário Macaxeira Produções Crava tudo, menino O tempo vai passando Mas ainda machuca o coração Eu fico aqui lembrando De toda essa loucura que é a paixão Eu sei que é difícil de acreditar Mas por você me apaixonei Se te fiz chorar Se te magoei Me perdoe Eu errei Eu só queria o seu Minha princesa, minha flor E eu só queria te dizer Que eu sempre vou amar você Eu só queria o seu amor Minha princesa, minha flor E eu só queria te dizer Que eu sempre vou amar você Pra que brigar Levar tudo a sério Em uma relação não existe mistério Não dê ouvidos pro que o povo vai falar Se te magoei Juro não sou culpado Não posso pagar Se não fiz nada de errado Meu coração é teu Pra que desconfiar Para de mentir Para de me enganar Você foi visto contra Em meu lugar No domingo Tá fechado Viva e som Saudade Eu sinto em uma boa Por me apaixonar Mas um dia Essa dor toda se vai passar E eu vou achar um homem E de você não vou me levar Bora cantar É mentira Eu tô no rio e sem saudade Eu tô tentando te esquecer É mentira Sai, mas não vou te deixar É mentira Sai, mas não vou te deixar Eu sou a triste Mãe Eu tô no rio e do comérs Hoje lembrei de nós dois um dia de chuva Embaixo do entredor juntos a nos amar Nossos copos suados que linda aventura Nós fizemos amor até se acabar Vou confessar Que até gostei Sabe o quanto me arrisquei Era casada Mas eu me dei Você amava Outra alguém Hoje eu lembrei de quando você era só minha Curtindo o som com o DJ Fábio O Cebolinha Hoje eu lembrei de quando você era só minha Curtindo o som com o DJ Fábio O Cebolinha Minha boca, tua boca se procuram a cada segundo Mas parece tão escuro Não encontro você Te procuro, faço o mesmo Chego até entrar em desespero Sem você já não consigo Não consigo viver Esquece a briga sem recomeçar Sabe o que passou, passou Vamos deixar pra lá A noite foge, o som Manda macho, eu vou entrar Volta, vem logo, meu mar Se quiser, vem atrás da sua paixão Se quiser, eu tô no nova dimensão Junto com o DJ Luiz e o DJ Lúcio Vou Mas se quiser, vem atrás da sua paixão Se quiser, eu tô no nova dimensão Eu vou pro top da Joaquim Diz com você, amor Curtir o nova dimensão Eita, nós Essa daqui Eu gosto de cantar pras mulheres, hein Aquele cara que não te valoriza Que não te dá carinho Atenção, amor Esquece ele, vai Você tá sempre se esforçando E ele não tá vendo Cadê ele? E ainda alimenta a esperança Que ele vai mudar Ele não vai mudar Vocês, lembra, lembra, vai De quantas vezes Ele pro jantar Das conversas vazias Que já tá cansada de escutar Pra que se enganar Ele não vai mudar Já que ele não vai mudar Esquece esse cara Canta pra mim, vai Esquece Jogue as lágrimas Que a vida Você Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou Teu Amor pela metade Você amou Sozinha Sozinha não dá, né? De novo E esquece Ele não merece Nem mais uma chance Por quê? Sua felicidade Eu preciso Ele nunca vai Macaxeira gravando tudo ao vivo Em Hora Ximena A rocha, bebê! É a mais romântica do Brasil Banda 007 Será que é tão difícil perceber Que você tá sofrendo Você tá sempre se esforçando E ele não tá vendo E ainda alimenta a esperança Que ele vai mudar Ele não vai mudar Lembra, lembra, vai! De quantas vezes Ele projenta Das conversas vazias Que já tá cansada De escutar Pra que se enganar Ele não vai mudar Já que ele não vai mudar Esquece logo, vai! Esquece Enxugue as lágrimas Você Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você amou sozinha De novo Esquece Esquece Ele não merece Nem mais uma chance Porque Sua felicidade É o mais importante Antes que seja Tarde a ligação Eu preciso te falar Ele nunca vai Olha o dedinho Ele nunca vai mudar Já tá saindo comigo assim E de ser a sua E não sei lá Prefiro ser Onde é que vou guardar Esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que vou pegar Na tua mão E não poder Ficar tão perto assim Da sua boca E não poder Veja lá Que se um dia Você me chamar Pra conversar Debaixo de uma árvore E me contar Que se apaixonou Por alguém E é esse dia aí É justamente Esse dia Que eu não quero Que aconteça Então sua amizade Me esqueça Canta comigo assim Bem alto vai E cada vez Que você me disser Que você me disser Que eu não quero Que aconteça Com meu peito Gritando Te amo Mais uma vez E toda vez Que você me disser Com meu peito Gritando Te amo Te amo Te amo A mais romântica do Brasil Banda 007 Para dançar Me coladinho Entre ser a sua amiga E não ser nada Prefiro ser Onde é que vou guardar Esse amor Que eu tenho aqui Me falar Como é que vou pegar Na tua mão E não poder Te levar Pra casa Ficar tão perto assim Da sua boca E não poder Me jalar E se um dia Você me chamar Pra conversar Debaixo de uma árvore E contar Que se apaixonou Por alguém E é esse dia aí É justamente Esse dia Que eu não quero Que aconteça Então só a mensagem Esqueça Quero ouvir vocês Diz aí vai E toda vez Que você me disser Por quê? Te amo Se você me disser Oi Eu vou responder só Oi Te amo Te amo Te amo A mais romântica do Brasil Banda 007 Macaxeira Produções Gravando tudo ao vivo A noite passa devagar Estou aqui Deitado só Quem sabe canta junto comigo Vem No tic tac Me aqueço Me aqueço Com o seu lençol Gostaria de saber Hoje a noite Você não vai acabar Só se quiser Sozinha Vou deixar com vocês Meninas Canta aí vai Amor Eu nunca me importei Até te conhecer Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar Tocar seus lábios Beijar Amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Mas o segredo ainda está comigo O meu amor por você é demais Canta junto, origina Amor Eu nunca me importei Até te conhecer Agora Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Amor De Belém do Pará De Belém do Pará Para todo o Brasil Banda 007 Eita nós Bora dançar Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Amor Amor Bora cantar junto, bora Pra ficar bonito Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje Amor Amor Primeiro a gente faz amor gostoso Depois a gente dorme Eita E aí cabeludo Essa é pra lascar Quero ver esse piano bem Mais uma pra matar a saudade E pra matar o coração também Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor Não foi em vão Fala, vai Quem errou não sei Quem jogou fora os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei Que o quê? Sem você é solidão Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz por quê Diz Você Que o quê? Que o quê? Que o quê? Que esse coração Sofre e diz que não Me diz por quê não vê Que esse coração Que esse coração Faz o quê, bebê? Sofre e diz que não Não, não, não vá Não vai embora Não, não vá Não, não vá Não vai embora, não Eu só sei Que minha vida Não tem mais valor Vai, Jô Sem você é solidão Já tá daquele jeito Já pensei Eu já Que não tem jeito essa paixão Então me diz por quê Você não vê Sofre e diz que não Não, não vá Me diz por quê Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá Não, não vá Não vai embora Não, não vá Não, não vá Não vai embora Manda aquela mensagem Pra ele ou pra ela Aquela pessoa que você tá brigado Mas que você ama de coração Diz assim Não vai embora Apesar de tudo que você me fez Eu não quero que você vá embora Não vai embora Quem ama é assim, né? Mais uma das antigas Túnel do tempo, hein? Agora essa galera vai cantar junto e vai dançar Como é que você foi embora? Sem dizer pelo menos Tira o pé do cheiro Tira o pé do cheiro E fez sofrer E fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois... Que pena o pé do que você vai fazer Seria seu? Você se foi, nem quis saber se tava frio Eu achei Que o que? Que me deu E que nunca deixa Tomar conta de mim De novo, de novo, de novo Mas eu Um cobertor Que o que? Que me deu E que nunca deixa Tomar conta de mim De mim, de mim, de mim Como é que você foi embora Sem dizer E fez sofrer M10, vai Mário Tá só no cantinho ali Como é que você depois liga Pra dizer Que foi embora Mas que vai voltar Pedindo pro meu coração Seu lugar Que pena Que pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse, nunca mais seria Você se foi, nem quis saber se tava frio Quero ouvir Eu achei Que o que? Que me deu E que nunca deixa Tomar conta de mim Mas eu achei Um cobertor Que me deu E que nunca deixa Tomar conta de mim Vem, vem, vem Vem, vem Chora, cabelo Só quem gostou Dá um gritão Vem, vem, vem Obrigado.